Ao longo dos anos, os índices de violência no município de Presidente Dutra vêm caindo de forma significativa. As ações de combate à criminalidade têm se mostrado benéficas para a sociedade. No ano de 2015, Presidente Dutra era considerada uma das cidades mais violentas do estado do Maranhão, com cerca de 15 assassinatos por ano. Em 2019, esse número baixou bastante. Foram registrados apenas três crimes na cidade, sendo um feminicídio e dois homicídios. Esses números baixaram consideravelmente graças às ações da polícia. Em Presidente Dutra, desde novembro de 2016, o delegado César Ferro relaciona os baixos índices às ações desenvolvidas pelas polícias militar e civil, que são responsáveis pelas ações em 16 cidades da região central do Maranhão. Foi um ano de muito trabalho, no ano de 2019. A gente pode dizer que foi um ano de sucesso, já que comparado a 2018, a produção foi bastante alta e houve uma redução significativa da criminalidade da nossa região. O ano de 2018 para 2017 já tinha reduzido os homicídios. Reduzimos ainda mais de 2018 para 2019. Combate ao tráfico de drogas, recuperação de motos roubadas, violência doméstica e prisões relacionadas a roubos de celulares estão entre os crimes mais comuns na cidade. Houve essa redução do tráfico, também combatemos fortemente. Tivemos até no final do ano passado apreensões de grande vulto, de mais de 30 e tantos quilos de entorpecentes, entre maconha e cocaína de uma vez só, fora o que foi feito durante o ano. Quebramos, junto com a Polícia Militar, mais de 27 bocas de fumo, isso em menos de dois meses. Todas as bocas de fumo aqui de Presidente Dutra. A gente, com autorização judicial, foi lá, fez nosso trabalho, prendemos quem tem que prender e fechamos. A gente sabe que depois se abre, mas esse é o nosso trabalho. Também tivemos várias operações em sentido de recuperar motos com registro de roubo e furto, para se ter uma ideia, um trabalho realizado pela Polícia Civil, às vezes em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Federal, como foi feita essa operação que nunca teve aqui, uma operação desse tamanho, contamos com 65 policiais rodoviários federais em uma operação só, em toda a regional. Também houve um trabalho muito forte por parte da Delegacia Regional, que eu falo em toda a regional, e por parte da DEM de Presidente Dutra no Combate à Violência Doméstica. Vocês tomaram conhecimento e que chocou a população. Tivemos dois ou foram três feminicídios aqui na região do Presidente Dutra, que chocaram bastante a população e que os companheiros mataram um covardimento, ou mandaram matar suas esposas, e todos foram presos. O delegado ressalta ainda que em 2020, a Polícia Civil reforçará o combate à criminalidade, mesmo sendo um ano atípico devido às eleições. 2020 é um ano sensível, como vocês sabem, é um ano de eleição. Então nós teremos aí a eleição municipal, que é uma eleição mais problemática do que as outras, já que é uma eleição local. E aqui na regional são 16 municípios, que englobam a regional 16 municípios. Então a gente tem que ficar atento também nesse período, porque geralmente nesse período a violência é maior, a prática do crime de roubo também aumenta, dentre outras coisas. Mas estamos atentos aí com as demais forças e tenho certeza que colheremos os resultados no final de 2020.